e Café com a Presidenta. Olá você em todo o Brasil, eu sou Max Gonçalves e começa agora mais um Café com a Presidenta Dilma. Bom dia, Presidenta. Bom dia, Max, e bom dia a todos que nos acompanham. Presidenta, hoje vamos falar de saúde. Há um ano a senhora anunciou a distribuição gratuita de remédios para o tratamento de hipertensão e da diabetes. Já temos um balanço desse programa? Temos sim, Max, e os números mostram que o saúde não tem preço, é um sucesso. Lançamos o programa em fevereiro do ano passado. De lá pra cá, mais que triplicou o número de diabéticos hipertensos que recebem remédio de graça na farmácia popular. Somente em janeiro deste ano, 3 milhões e 238 mil pacientes tiveram acesso ao medicamento gratuito. Há um ano, quando o usuário ainda pagava 10% do valor do remédio, esse número era bem menor, era 853 mil pacientes. Nesse primeiro ano do programa, Max, mais de 7 milhões e 800 mil pessoas retiraram esses medicamentos na rede que tem farmácia popular. A falta de dinheiro não é mais motivo para a pessoa interromper o tratamento. É isso mesmo, Max. Como os medicamentos são gratuitos, as pessoas podem se tratar e ter uma vida normal. É claro que, para isso, as pessoas também devem se cuidar, ter uma rotina mais saudável. Nós já temos mais de 20 mil e 300 farmácias no programa que tem farmácia popular, em mais de 3 mil e 200 municípios. Além dos remédios gratuitos para pressão alta e diabetes, nessas farmácias, pessoas também podem procurar medicamentos com desconto de até 90% para tratar asma, colesterol alto, osteoporose, rinite e ainda anticoncepcionais e fraldas geriátricas. Presidenta, esta expansão na rede também alcançou municípios do interior? É verdade, Max. No ano passado, a farmácia popular chegou a 781 municípios que não tinham nenhuma farmácia credenciada no programa. O Ministério da Saúde identificou onde está a população mais pobre, tanto nas grandes cidades como no interior do Brasil e está estimulando o credenciamento de novas farmácias nesses municípios cada vez mais perto das populações. E isso facilita a vida das pessoas, não é, Presidenta? Ah, facilita muito. A ampliação do Aqui Tem Farmácia Popular já melhorou a vida de muita gente. Vou te dar o exemplo do seu Bartolomeu, um senhor de 86 anos que mora lá em Boca da Mata, no interior de Alagoas. O seu Bartolomeu tem hipertensão, tem problemas no coração e paralisia nas pernas. Quem cuida dele é a filha, Maria Alba. Como lá não tinha nenhuma farmácia credenciada, a Maria Alba tinha que viajar 70 quilômetros até a capital Maceió para retirar os medicamentos do pai. Os remédios eram de graça ou tinham grandes descontos, mas assim mesmo, ela gastava, Max, cem reais com a viagem. No ano passado, Boca da Mata ganhou uma farmácia popular e agora a Maria Alba gasta menos de cinco minutos para ir até a farmácia pegar os remédios do pai. Esse é um grande programa, presidenta. Olha, Max, esse programa do governo é o de maior cobertura na distribuição gratuita de remédios do mundo. Neste ano, vamos investir por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS, sete bilhões e setecentos milhões de reais só na compra de medicamentos. Além dos remédios que são distribuídos no Aqui Tem Farmácia Popular, o SUS garante os remédios para o tratamento contínuo de pacientes com câncer, AIDS, doenças renais, hepatites, Alzheimer, que são acompanhadas nos hospitais e nas unidades de saúde. São investimentos que beneficiam toda a população e, por isso, são muito importantes. Nós melhoramos a qualidade de vida das pessoas e ainda economizamos recursos do SUS. É mesmo, presidenta? É sim. Sabe por quê, Max? Porque o número de internações no SUS por conta de diabetes e de hipertensão diminuiu. Em 2011, foram menos oito mil e quatrocentas internações por causa da hipertensão e dois mil e setecentos a menos por causa da diabetes. Outro resultado importante do programa, Max, foi o aumento do controle da distribuição dos medicamentos. Quando uma pessoa pega o remédio, a farmácia tem que tirar uma cópia da receita com o registro do médico e o CPF do paciente para o controle do Ministério da Saúde. Tudo isso melhora muito o serviço da saúde pública prestado à população, não é mesmo? Ah, com certeza. Sabe, Max, oferecer saúde pública gratuita e de qualidade é um grande desafio. Ainda temos muito que avançar, mas estamos enfrentando o desafio com ações como essas. A distribuição gratuita de remédios, um investimento nas emergências dos hospitais, o atendimento dos doentes em sua casa e outras ações que contribuem para melhorar os serviços prestados e dar mais eficiência ao SUS. Eu fico feliz de ver que essas ações estão dando certo, porque todos os brasileiros e as brasileiras merecem igualmente ter serviços de saúde de qualidade. Presidenta, infelizmente o nosso tempo acabou. Obrigado pela sua presença aqui no Café. Eu também agradeço a sua companhia e dos nossos ouvintes. Desejo a todos uma ótima semana e um bom carnaval. Você que nos ouve pode acessar este programa na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br. Café com a Presidenta.